Oh, yeah, momentos bons são iguais a Lamborghini Rápido e tem quem vive sem saber que existe Copo pro ar, esse é o melhor brinde Comemorar sem se importar com amanhã Ter as melhores pessoas em volta Algumas notas no bolso, saúde pra todos Pé no chão, mente e corpo em equilíbrio Vivendo um sonho, se perder não é tão difícil Sacrifícios momentâneos, retorno eterno Glória que não cabe em terra, Armani Celebrar meus planos porque eles funcionam bem melhor Que a ilusão de ir, ter um patrão bom Conforme for eu vou me impondo Enquanto eu me componho, observo e analiso o jogo É como se eu visse o futuro agora e tudo agora É apenas fruto do que eu tô fazendo a horas Resume-se em horas de surto que resulta em obra-prima Mantenho excluso o lado escuro da minha própria vida Implodo se necessário Explodo se necessário Nada de mais é um caso básico ao tarde sempre Despreocupado eu vou largado em meia multidão Não sou destaque como vários que também não são Alguns se sentem mas é só porque não tem noção Sigo buscando equilíbrio Admirando cada instante em contemplação No horizonte o sol se esconde, o olho evite brilho Querendo paz e algo que traga mais cores Traga mais vida Traga mais luzes Traga mais outra Traga mais copos Traga mais sonhos Traga mais sorte Traga mais copos Ah, bem mais que mágoa Pra compartilhar Muita coisa pra suportar Pra cada vez que for comemorar Degustar com paladar de quem mereceu As luzes brilham intensamente Meu sonho no céu entre estrelas Complete o brilho No chão me perco facilmente Nesse mar de gente Nesse mar de gente Emito brilho Paciente Sigo atrás do meu E o que não for separa Pra disputar o que é pra mim Se prepara Entre sorrisos de amigos Fortaleço o chakra Pra repelir aquele que Não aguenta seu karma Carrego o meu Agradeço a ajuda Mas se eu não evoluir sozinho De que que adianta? Alvorecer na hora mais escura Serenidade pra ter paz E nada mais conta E olhar ao meu redor Observar o nascer do sol Sem culpar a vida Por ter sido injusta Custou lágrima e suor Mas agora é só Agradecer o fato De que tudo nessa porra muda Nada demais Eu causo base Com o austral de sênior Despreocupado Eu vou largado Em meia multidão Não sou destaque Como vários Que também não são Alguns se sentem Mas é só porque Não tem noção Sigo buscando equilíbrio Admirando cada instante Em contemplação No horizonte Só se esconde No âmbito Abrindo Mais Com o custo No âmbito Obrigado.